Nas lojas, os modelos ganham destaque. São um verdadeiro convite para aquecer os dias e manter o conforto fora de casa. Não faltam opções para todas as idades. A gente tem vestido, a gente tem blusinha, tanto para menina quanto para menino. Roupa de inverno a gente tem várias variedades, como vestido, conjunto. E a gente também tem um sonho de cada criança. A presença de uma massa polar é aliada dos negócios na linha infantil. As confecções se anteciparam aos pedidos e garantiram estoques lotados. Com a variedade enorme, é difícil resistir. Desde abril que a gente já está com essa coleção, a gente está preparado, né? A gente está com bastante novidade na loja. A loja está bem, um estoque bem assim, esperando pelos clientes. E a procura já está bastante grande. Os meteorologistas preveem que o inverno deste 2022 será mais rigoroso em diversas cidades do estado do Rio de Janeiro. A previsão é que os casacos estejam presentes nas ruas. A estação começa oficialmente no próximo dia 21 de junho e segue até setembro. O serviço de proteção ao crédito já contabiliza acréscimo nas operações de consultas, reforçando a tendência de maiores vendas. O comércio da cidade é um dos principais do norte fluminense. A mudança do clima altera hábitos se faz o consumidor colocar a mão mais fundo no bolso. A expectativa era, alguns sinalizadores estavam dizendo 15% de aumento, mas eu aposto em 30%. No dia das mães nós conseguimos chegar a 27% de aumento nas vendas. Aproveita e já compra um presentinho para dar uma esquentada, uma roupinha, um agasalho, um moletom e também um vinhozinho, né? Tudo acho que ajuda, vem tudo a convergir em um movimento melhor. Apesar da completa liberação do atendimento presencial, as vendas online continuam expressivas no faturamento. São clientes que nem querem sair do aconchego do lar. A promessa é que ninguém vai passar frio. Já melhorou bastante. Nossa, todo mundo que é do comércio sabe como foi difícil a pandemia. E hoje, para a gente, é uma melhora assim, inexplicável. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?